Eu chamo-me Damacy Yonselmo Chitungulo, sou ativista da CCM, faço parte deste grupo e eu estou aqui com este grupo a ajudar os deslocados, aliás é interessante porque eu também sou um dos deslocados e estou aqui a tentar conversar com a população, meus irmãos que comigo vieram tentando ver quais são os desafios que eles têm tido dia a dia depois de terem chegado aqui. O que está acontecer nós estamos a fazer sessões com estas famílias, dentro delas existem histórias muito tristes que as pessoas andam contando para nós nas sessões que temos tido. Essas sessões elas, as histórias tristes que têm sempre contado para nós é a respeito de como partiram, como elas saíram, do local de conflito, as barbaridades que aconteceram durante o percurso enquanto eles fugiam. Algumas pessoas foram violadas, matadas, a sangue frio. Histórias muito tristes que muitas das vezes quando estamos a conversar com elas nas sessões nos deixam com lágrimas fora e muita gente dentro das que nós temos conversado com elas mostram interesse de querer mudar, interesse de querer avançar, interesse de querer progredir com a sua vida. Mas muitas das vezes não sabem como, como iniciar, de onde partir e onde terminar. Mas com estas nossas intervenções, com essas nossas intervenções que nós temos tido, elas aos poucos muito mais o que pedem é de se houver possíveis meios para que eles puderem encontrar ajuda para poderem conseguir ir em frente com a sua vida. É isso que eles pedem e isso mostra claramente nas sessões que nós temos tido. Sem mais, o meu muito obrigado. Obrigado.